Olá, segundo ano! E aí, como estão? Estão preparados? Vamos lá? Olha só, hoje vai ser mais um dia, né? Mais um momento de muito conhecimento, de muito aprendizado. Então, a nossa aula de linguagens, tá? E o nosso tema, olha que legal, a apresentação de um programa de culinária, gravação de um vídeo. Então, olha lá, vamos falar sobre os programas de culinária, tá? Vamos dar continuidade aí ao nosso texto Receita. Só que dessa vez o foco vai ser nos programas de culinária, tá? Então, vamos lá? Então, olha lá, os programas culinários, tá? Então, quando nós, antes de nós falarmos de programas culinários, o que que nós temos que pensar? Onde é que eu encontro uma receita, tá? Bom, há alguns anos, né? Quando a Pro ainda era criança e a internet ainda não estava chegando, né? Para praticamente todo mundo, a maioria das pessoas hoje tem acesso à internet. Então, nós encontrávamos aí as receitas em livros, não é verdade? Livros de receita. Inclusive, na minha casa tinha vários livros de receita, muitos livros de receita, tá? E também encontrávamos muito, né? Na rádio e na TV, na televisão, tá? Bom, com o avanço da internet, nós encontramos também muitas receitas aí na internet, tá? Pode ser aí no próprio YouTube, onde as pessoas postam os vídeos, né? Ou até mesmo você ir ali no site de busca, colocar ali o nome da receita que você quer, você vai achar ela toda escrita. Não é verdade? Na verdade, no YouTube, você vai achar ali a pessoa fazendo a receita, não é? Hoje, nós ainda encontramos também na televisão, temos programas de televisão aí, né? Que são programas que mostram, ensinam a fazer receitas. Um exemplo aí é o Mais Você, né? Que é apresentado por Ana Maria Braga. É um programa, né? Que é um programa de variedades, ele fala de várias coisas, mas ele ensina, né? Todo dia ali, ela traz uma receita, tá bom? Então, hoje, nós ainda temos também os livros, tá? Tem jornais aí também que trazem receitas, tem revistas que você compra aí nas bancas de revistas. Tem revista só de receita, tá? E por aí vai. Mas hoje em dia, o mais comum é as pessoas consultarem, né? Essas receitas na internet, tá bom? E quando eu falo de programa culinário, o que é que eu tenho que saber, tá? Sobre programas de culinária, tá bom? Bom, nós temos que saber que apresentar uma receita é diferente de ler uma receita. Por quê, Pró? Porque ali no programa, né? O apresentador está apresentando aquele programa, tudo o que acontece naquele programa, inclusive a receita, não é verdade? Então, é muito diferente você ler uma receita e você apresentar uma receita. Nós já fizemos aqui a leitura, né? Naquela aula onde a Pró fez aqueles brigadeiros maravilhosos, deliciosos, Nós fizemos a leitura de uma receita. Lemos, interpretamos, depois fizemos a receita, né? Vimos que deu certo, que é uma delícia, o brigadeiro, tá bom? Mas ler é diferente de você apresentar. Por quê? Porque quando nós estamos lendo, né? Primeiro nós estamos fazendo uma leitura para nós, né? Para a gente entender ali aquela receita, para a gente entender do que é aquela receita, tá? Quando você apresenta, você está apresentando para outra pessoa ou para outras pessoas, tá bom? E aí tem outras coisas que você tem que se preocupar, né? Quando você está apresentando. Por quê? Olha lá, vamos continuar aqui para vocês entenderem. Primeiro que a gente tem que prestar bastante atenção na entonação, tá? O que é isso, Pró? A entonação na forma como nós estamos falando, colocando a nossa voz, tá? Então a gente precisa falar de forma clara, olha lá, Pró até colocou aqui, ó, clareza na mensagem, tá? Clara, observando que a pessoa que está ali ouvindo está entendendo o que eu estou falando, certo? Você tem que estar preocupado também em olhar para a câmera, tá? Será que eu estou olhando aqui mesmo? Porque quando você olha para a câmera, é como se você estivesse falando ali olhando para a pessoa, não é verdade? Então olhar para a câmera, a gente não conversa com as pessoas. Imagine eu estar conversando aqui com o segundo lado e olhando aqui para o lado, não é? Então, ó, a gente conversa olhando para as pessoas. Então, como você não está vendo ali a pessoa que vai assistir o programa, você conversa olhando para a câmera, como se a câmera ali estivesse ali no lugar da pessoa, representando a pessoa, tá certo? Então é por isso que é diferente, tá? Você não vai ter a pessoa ali na sua frente, não é verdade? Para você apresentar essa receita, mas você tem que se comportar, né? Como se essa pessoa estivesse ali. E aí você tem que tomar os cuidados, né? Olhar para a câmera, colocar sua voz, falar de uma altura, não é gritar, mas falar em uma altura que as pessoas consigam ouvir você e ter certeza que a pessoa, né? Está entendendo que a sua mensagem é uma mensagem clara, tá? Será que as pessoas que estão assistindo esse vídeo entenderam o que eu estou falando? Certo? E olha lá, tem uma outra questão aqui que nós vamos explorar nos próximos slides. São as marcas na oralidade. O que é isso, Pró? Marcas na oralidade? Bom, alguns apresentadores de televisão, eles trazem, não é? Nós chamamos também de bordões, alguns bordões que eles falam ali nos programas, que já são a marca dele. Então, quando a gente ouve esse bordão, a gente já relaciona com aquele apresentador. Oh, você falou igual fulano, fala lá na TV. E geralmente, até no nosso cotidiano, a gente costuma adotar esses bordões que eles falam ali na televisão. Então, a Pró trouxe alguns exemplos. Então, o primeiro, ó, é Luciano Huck. Ele costuma falar, não é? Loucura, loucura, loucura. Então, ele sempre, quando é uma situação, principalmente quando é uma situação assim, que ele acha que é uma coisa diferente, absurda, não é? Ele fala, loucura, loucura, loucura. Então, quando a gente ouve isso, a gente já fala logo. Ó, falou igualzinho o Luciano Huck fala lá no programa, não é verdade? Então, olha lá. Outra aqui, ó, que a Pró trouxe, é Pitoresco. Isso é Pitoresco, que é esse bordão, é da apresentadora aqui, ó, Maria Menezes, que apresenta ali o nosso programa Mosaico Baiano, não é? Ela tem um quadro ali dentro do Mosaico Baiano, que é um programa que passa aí para a Bahia toda. E ela fala, não é? Esse bordão pitoresco, que é algo pitoresco, é algo, né, divertido ali, algo engraçado. Então, várias vezes eu já ouvi, né, as pessoas falando pitoresco. Então, olha lá, é a marca de Maria Menezes, não é? É ela que costuma falar isso aí praticamente em todos os programas, tá bom? Olha lá mais um que a Pró trouxe. Ah, esse é muito famoso, ó. Acorda, menina! Essa marca aí já é de Ana Maria Braga, não é? Então, olha só, quando a gente ouve alguém falar aí, ó, Acorda, menina! Às vezes, até na escola eu já ouvi alguém falando isso, ó, Acorda, menina! Então, a gente já sabe, ó, é de Ana Maria Braga. Quem é que não sabe que Ana Maria Braga fala isso, não é verdade? Então, olha lá, é uma marca, né, da oralidade do programa de Ana Maria Braga, tá? Ó, outro, Faustão, ô louco, meu! Então, ele fala isso sempre, né, lá no programa, quando ele vê alguma coisa também Que ele acha que é um absurdo, ou às vezes que é algo também que é muito bom Às vezes quando ele gosta de uma música, um cantor vai se apresentar, ele gosta da música, ô louco, meu! Que música bonita, não é? E que, inclusive, eu já vi até figurinha no WhatsApp, não é? Aí, com esse bordão de Faustão, tá? E um outro que a própria trouxe, olha lá, Xuxa! Beijinho, beijinho e tchau, tchau! Ó, é uma marca aí da oralidade, né, que Xuxa utiliza quando ela vai gravar um programa, tá bom? Ou pró, mas por que que você tá me apresentando pró isso aí? Por quê? Quando você for gravar a sua receita Quando você for gravar a sua receita, não é verdade? Você pode criar aí uma marca pra você também, tá bom? E aí você colocar ali no seu vídeo, certo? Uma marca ali oral, um bordão, alguma coisa que você queira falar Pra ficar ali registrado Ó, isso aqui é de Yasmin do segundo ano Ó, se tiver algum Yasmin aí assistindo, né? Isso aqui é de Bruno Essa aqui é a marca da apresentação de Bruno, tá? Isso aqui é a marca da apresentação de Lucas Isso aqui é a marca da apresentação de Daniela, tá bom? Assim como quando a gente ouve, né, alguém falando, né? Se eu chegar aqui e falar Ô, louco meu! Aí vocês falam, ó, agora a própria falou igual Faustão Do mesmo jeito que a gente ouve e falou Isso aqui é de Faustão Você também pode criar, né, a sua marquinha aí pra você falar Durante a apresentação, tá bom? Que aí a gente já vai saber Ó, isso aqui quem falou foi Bruno Tá? Eu vi no vídeo de Bruno Eu vi isso aqui no vídeo de Maria Eduarda lá do segundo ano, certo? Bom, você lembra o que nós estudamos na última aula? Quem lembra aí, segundo ano? Nós falamos sobre o que mesmo? Hum, então olha lá Falamos sobre a receita de família E inclusive a PRO pediu para vocês pesquisarem, não foi? A PRO pediu a vocês, né, pra conversar aí com a família O pai, a mãe, a avó, uma pessoa mais velha Vê se a família de vocês já criou alguma receita Não é? A receita aí que passa de geração em geração O que muitas vezes não é nem que a família criou essa receita Mas Ela viu aí Em algum lugar, num programa, na internet E aí todo mundo da família gosta, né? E aí adotou aí essa receita como se fosse da família, não é verdade? E a PRO pediu para vocês anotarem essa receita aí no caderno Lembram disso? Que a PRO pediu para anotar essa receita que nós iríamos utilizar em outra aula Pois bem, chegou o momento de a gente utilizar essa receita Olha lá Bom, para essa atividade você vai precisar da ajuda de sua família, tá bom? Então, primeiro, para que eu vou precisar? Para copiar a receita, né? Para você saber qual é a receita Então você vai precisar conversar, né? Eu acredito que vocês já fizeram Que a PRO deixou essas orientações na última aula Não é? Então vai precisar da ajuda deles Para escolher aí a receita Para copiar Para ler o texto Vê se escreveu o texto direitinho Se tem correção para fazer A PRO já deu essas dicas também na aula anterior, não foi? E também vai precisar para essa atividade que nós vamos fazer Tá certo? Olha lá Roteiro de gravação Então nós vamos também gravar um vídeo Tá certo? Então como é PRO que eu vou gravar esse vídeo A gente vai gravar Vocês vão gravar esse vídeo, tá? Com essa receita que vocês já notaram Que é a receita de família, tá? Então olha lá O roteiro de gravação O que é que eu vou fazer primeiro Escolha a receita de família Na verdade vocês já devem ter escolhido, né? E também já devem ter registrado aí Já devem ter deixado ali Organizado no caderno de vocês Né? Eu acredito que já passaram pela fase aí de correção Já leio duas, três vezes para ver se escreveu direitinho Não é verdade? Pronto O que é mais PRO que eu vou fazer? Separar os ingredientes com antecedência Certo? Então você vai pegar ali Até por isso que você também precisa ler Não é esse texto Então vê o que é que vai precisar E vai separar os ingredientes Tá bom? Organizar o cenário Então olha lá Como vocês vão gravar um vídeo fazendo essa receita Você vai organizar o seu cenário Então pode ser na sua cozinha, né? Na cozinha da sua casa Ou em um outro ambiente mais apropriado Tá certo? Onde você possa estar fazendo essa receita Então, e o importante Além de separar os ingredientes Separa também os utensílios Tá bom? Principalmente se você for fazer em outro lugar Não for fazer na cozinha Então tem que lembrar, né? Às vezes precisa de faca, de panela Enfim Então tem que lembrar dessas questões Tá bom? Definir os papéis Ó Quem será o apresentador? Quem será o cinegrafista? E quem será a equipe de apoio? Então Quem será o apresentador? Vocês serão, né? Os apresentadores Quem será o cinegrafista? Que é a pessoa que vai ficar ali filmando, tá? E a equipe de apoio, tá? E pra que é que vai servir pro cinegrafista? Equipe de apoio? Então Olha lá Por isso que a Pró falou Que vocês vão precisar da ajuda da família Então pra gravar, né? Pra fazer esse vídeo Não dá pra vocês fazerem aí Sozinhos Tá bom? Não tem como fazerem aí Vocês fazerem esse vídeo aí sozinhos Por quê? Vocês não tem como apresentar E ao mesmo tempo segurar o celular pra gravar, não é? Pegar os ingredientes Preparar a receita Não tem como Então olha lá Então vocês serão os apresentadores Aí vocês podem escolher alguém Ó Para o seu cinegrafista Que é a pessoa que vai ficar ali segurando o celular Que vai ficar filmando E a equipe de apoio Pra que é que vai servir? Pra que é a equipe de apoio Alguém Uma ou duas pessoas Que vão ficar ali Ó De prontidão Ajudando vocês Tá? Como? Por exemplo Se a receita for ao fogo Criança não pode mexer com fogo Então tem que ter um adulto ali pra mexer Não é verdade? Se for precisar ali Ó É lidar com faca Certo? Se for precisar pegar um ingrediente Tá? Então é pra isso que vai servir aí a equipe de apoio Tá bom? E depois vocês vão fazer também um roteiro final Tá? Então como é que eu vou iniciar o vídeo? O que eu vou falar, né? Durante o vídeo E qual vai ser a fala final Ou seja Como é que eu vou encerrar? Então eu preciso pensar Não é? E quando a gente vai gravar um programa Observem que os apresentadores fazem isso Tá? Como é que eles fazem PRO? Eles têm uma maneira aí de começar o programa Certo? Por exemplo A PRO mesmo aqui Quando vai começar aqui a gravar a aula pra você Geralmente a PRO fala Não é? Olá Segundo ano Não é assim? Observem que em todas as aulas Eu falo isso Não é? Então isso aí é a maneira como eu vou começar o meu vídeo Tá? O que que eu vou falar Durante a gravação do meu vídeo? Então eu tô aqui gravando Vamos supor aí Que a minha receita de família É uma vitamina Tá bom? Então vamos lá Eu vou falar aqui uma vitamina Que eu Eu, proteína Gosto de tomar Não é receita de família Não é receita da minha família Mas é um exemplo Então o que que eu vou falar? Então vocês podem começar Lá o programa Oi gente Eu sou a PRO TAINAI Eu sou professora Tá? Aqui eu sou multiplicadora do segundo ano E hoje Eu trouxe para vocês Uma receita Que é uma receita tradicional Ali da minha família Tá bom? Que é uma vitamina De banana com morango Eu vou mostrar agora Para vocês os ingredientes Para essa receita Eu vou usar essa quantidade De banana E aí mostra a banana Não é? E diz a quantidade Essa quantidade aqui De morango congelado Tá bom? Essa quantidade de leite Açúcar E aí você mostra tudo Você vai executar aí A sua receita Tá bom? É o momento que se você quiser Você pode também Preparar sua marca ali Da oralidade Lembra que nós já falamos Lá no início da aula Sobre as marcas ali De cada apresentador E também a sua fala final Certo? E no final é importante Se você puder também Experimentar a sua receita Falar se ficou bom Não é? Como lembra lá no brigadeiro Eu experimentei Eu falei Poxa, esse brigadeiro Ó, tá? Uma delícia Tá? Um arraso Certo? E aí então Se despedir Tá bom? Já viram como eu faço Aqui quando eu gravo A aula para vocês Então ó Beijo segundo ano Espero que tenha sido Um momento de muito aprendizado Ó Beijo segundo ano Tchau Não é assim? Então como é que eu vou finalizar? Tá? Por que que isso é importante Pro? A sua fala inicial É o que vai marcar ali Que você começou A apresentação Não é? Então a minha fala inicial Ó, lá segundo ano Como vocês estão Vocês já sabem Ó, a aula vai começar A prova vai começar A aula agora Não é? E a minha fala final É o que vai marcar Que acabou ali O meu tempo No caso acabou o vídeo Acabou a aula Não é verdade? Então quando eu falo aqui Ó, beijo segundo ano Você já sabe Ó, a prova finalizou a aula A aula já acabou Já posso levantar Já posso ir ao banheiro Não é verdade? Já posso brincar Já posso fazer Uma outra atividade Que eu tenho para fazer Tá certo? Então olha lá Passo a passo Tudo direitinho Pro segundo ano Entender tudo Bem detalhado Como é que vai ser Essa gravação Tá bom? Então a primeira coisa Que nós temos que fazer Que lembrando Que a PRO já solicitou Semana passada Na aula passada Perdão A PRO solicitou Na última aula Não foi? Que é escolher A receita De família Tá bom? De novo Pode ser uma receita Que a sua família Criou Tá bom? Ou pode ser Uma receita Que a sua família Não criou Mas que a sua família Todo mundo Na sua família gosta Existe por exemplo Macarronada Existem famílias Que todo domingo Come macarronada Todo mundo Na família gosta Todo domingo Tem que ter Macarronada Já virou praticamente Aí o que? Uma receita De família Não é verdade? Porque a família toda Adotou ali Aquele prato Aquela receita Todo mundo gosta Tem que ter Não é verdade? Então praticamente Já é uma receita De família E além do mais Geralmente as pessoas Vão mudando Ali dando toque Não é? Na receita Às vezes coloca Algum ingrediente a mais Não é? Tira alguma coisa Que não gosta Substitui Lembra que nós já vimos Que as receitas Podem ter aí Substituições Variações Então já tem o toque Às vezes já tem o toque Aí da sua família Não é verdade? Já tem aí o segredinho Que sua mãe coloca Que faz com que A macarronada Da sua mãe Fique diferente Da macarronada Da mãe Do seu coleguinha Tá? Ambas são uma delícia Mas tem uma diferença Aí Não é verdade? Então são segredos Aí da cozinha Certo? Então escolher uma receita Deixar essa receita Escrita no seu caderno Tá? E aí você vai deixar Essa receita Perto de você Caso você esqueça De falar algo Tá bom? Então eu tô aqui Apresentando o meu programa Tá? No caso de vocês Vocês estão aí gravando Apresentando o programa De vocês E o que é que vocês vão fazer? Deixa a folha aí Porque se você esquecer De algum De repente Eu começo a fazer Aqui Vixe O que é que eu vou fazer Agora aqui na receita Eu esqueci Dá uma olhadinha Não tem problema nenhum Tá? Todo mundo faz isso Certo? Separar os ingredientes Com antecedência Tá bom? Então você vai precisar ver O que é que eu vou precisar Pra executar aqui Essa receita Pra eu fazer Essa receita Certo? Eu vou precisar Vamos lá Exemplo lá Do nosso brigadeiro Eu vou precisar De leite condensado Eu vou precisar De leite em pó Eu vou precisar De chocolate em pó Chocolatado em pó Então você vai ter que Deixar tudo separadinho Tá bom? Ali com antecedência E deixar tudo Ao seu alcance De um jeito Que fique fácil De utilizar Lembra que quando A Pró Estava fazendo lá O brigadeiro Estava tudo ali Na mesa Tudo perto de mim Então assim Eu consegui ali Não é Segundo ano Pegar Todos os ingredientes Ali Não é bem fácil O chocolate Estava tudo ali Ao meu alcance Certo? Olha lá Organize o cenário Então Eu por exemplo Trouxe Não é? Estava ali A nossa receita Escrita Eu deixei também A mesa Já preparada Os utensílios Que eu ia utilizar As colheres A xícara Colher de pau A vasilha Onde eu fiz O brigadeiro Enfim Organize aí O seu cenário Tá bom? Pode ser Sua cozinha Ou outro local Que seja Apropriado Para preparar A sua receita Familiar Então deixa Tudo aí Preparadinho Tá? Não pode Esquecer De organizar tudo Porque já imaginou Se na hora De gravar Faltar alguma coisa? Defina os papéis Tá? O apresentador É que vai apresentar O programa O cinegrafista É quem irá filmar A equipe de apoio É quem vai ajudar Com a receita Então Lembre Tá? De definir Então por exemplo Você pode pedir uma ajuda Quem tem irmão mais velho Que Que Já sabe filmar Você pode pedir Você pode falar Ó Fulano Você Vai ser aqui A pessoa que vai ficar Responsável por filmar Minha mãe Ó como essa receita Aqui vai no fogo Minha mãe É que vai mexer Ela vai ser da equipe De apoio Eu não posso É Ali né Lidar com fogo ainda Então minha mãe É que vai mexer Certo? Então você pode Deixar logo isso Definido Pra na hora Não dar Confusão Ai Quem é que vai filmar Não Isso aí tem que ficar Definido antes Certo? Faça um roteiro Então olha lá A Pró trouxe até uma dica Aqui Então A saudação Bom dia Boa tarde Boa noite Isso aí vai depender Da hora Que você estiver gravando O programa Certo? Se identifique Meu nome é E aí você fala Né O seu nome Sou aluno da turma Do segundo ano Né Da turma tal Turno tal Aluno de E aí você pode falar O nome da sua Pró E Estudo na escola municipal E aí você fala o nome Então ó A Pró vai fazer um exemplo Aqui agora Tá certo? Bom dia Meu nome é Ítalo Aluno do segundo ano Da turma A Do turno matutino Sou aluno da Pró Tainá E estudo na escola municipal E aí você vai falar o nome Da sua escola Certo? E aí você vai continuar Aqui foi a primeira parte Tá? Onde você Se apresentou E aí você Depois que você se apresentou No vídeo Você vai começar Ó Hoje Eu vou ensinar Uma receita De família E aí você vai dizer O nome da receita Ó E vamos precisar Então vamos lá Vamos do início Com a saudação Até aqui Os ingredientes Pra gente ver Como fica Bom dia Bom dia Bom dia Meu nome é Ítalo Sou aluno do segundo ano Da turma A Do turno matutino Sou aluno da Pró Tainá E estudo na escola municipal E aí nome da escola Tá? Hoje eu vou ensinar Uma receita de família Vitamina de banana com morango Exemplo que eu já tinha usado Tá bom gente? E vamos precisar de E aí mostrar os ingredientes Tá bom? Apresentar Falar ó Uma banana A quantidade de morangos E aí você vai apresentando Certo? E depois dizer também Olha lá O modo de preparo Na ordem certinha Então depois que você apresentou ali Os seus ingredientes Aí você vai dizer Ó Agora nós vamos pegar o leite Colocar no liquidificador Vou acrescentar aqui a banana Depois vou acrescentar o morango Vou bater por dois minutos Aí vou experimentar Vou ver se precisa de açúcar Vi que precisa de açúcar Vou acrescentar aqui açúcar a gosto E vou tomar minha vitamina Tá certo? E aí ó Você ensinou a receita Tudo certinho Tá? E importante também No final É experimentar a receita Não é verdade? Experimenta aí a receita Tá bom? E fala pra gente aí Se ficou bom mesmo Tá bom? Olha lá Mais uma dica importante Viu? Se sua receita familiar Forar o fogo Forno Ou precisar ir à geladeira Coisas que demoram muito Pode pausar a gravação E continuar com a receita pronta Para ser degustada por você E sua equipe de gravação Então por exemplo Ó Às vezes você escolheu Ah Eu tenho uma receita aqui Que é uma mousse Só que mousse É uma receita Que a gente bate no liquidificador E ela precisa Ficar um tempo ali Na geladeira Para endurecer Ou um bolo Bolo precisa assar Não precisa você ficar Vamos supor Se o seu bolo Assar aí Durante 30 minutos Não precisa você ficar ali Filmando 30 minutos Até o bolo Ficar pronto Você coloca Faz todo o processo Faz a massa do bolo Coloca na assadeira Leva para o forno Para assar Pronto Levou para o forno Dô pausa ali No celular Tá certo? Deixa ali Quando o seu bolo Ficar assado Aí você volta Tira o celular Ali Dá pausa E continua A sua gravação Tá certo? E aí você já corta O bolo Já experimenta Tá? E outra coisa também Que é muito importante Que o segundo ano Não pode esquecer De jeito nenhum Tá? Cuidado Tá? É importante É muito importante Que a receita Tenha realmente A supervisão De um adulto Sempre Porque Principalmente Se for uma receita Que precisa Que precisa usar Eletricidade Então às vezes Eu vou usar O liquidificador O liquidificador Tem risco de cortar Porque ele tem Uma navalha No fundo Tem risco De choque Porque você vai Precisar ligar Na tomada Tá bom? Então tem que ter Cuidado com essas coisas É uma receita Que precisa Cozinhar Precisa ir ao fogo Cuidado com o fogo É muito perigoso Cuidado com o gás Também Tá certo? Pra não esquecer Alguma boca É do fogão Ali ligada Tá certo? Cuidado com o gás Cuidado com objetos Corpantes Faca Vidro Tá bom? Gafo Então segundo ano Por favor Muito cuidado Pra não ter Nenhum tipo de acidente Aí sempre Pedir aí A um adulto Pra pelo menos Ficar olhando Mesmo que o adulto Não faça parte ali Da sua equipe De gravação Tá? Por favor Pede a um adulto Pra sempre Estar olhando Supervisionando É muito importante Pra segurança De todo mundo Tá certo? Segundo ano Então olha só Agora Eu vou ficar Só esperando Tá? Estou muito curiosa Pra ver aí Esses vídeos Os programas De vocês Tá bom? Então lembrando Gravou o vídeo Pede ao papai E a mamãe Pra postar Tá? No Instagram E marcar Da Secretaria De Educação Porque nós estamos Curiosos Pra ver aí Os programas De vocês Tá bom? Segundo ano Olha lá Até a próxima aula Tá? Um beijo Tchau, tchau 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 Tchau